São Paulo completa 461 anos e está em festa. E a TV Vermelho veio falar com a vice-prefeita de São Paulo, Nádia Campeão, para saber o que essa data significa e quais são os desafios dessa grande cidade. Bom, Nádia, essa atual gestão da Prefeitura de São Paulo tem movimentado muito o debate, não só aqui na cidade, mas nacionalmente. Ações como o IPTU Progressivo, Mobilidade Urbana, Plano Diretor, o sucesso da Copa, alimentou o debate. Qual desses programas você acha, você destacaria como um presente de 461 anos para essa cidade? Bom, eu acho que todos esses programas, eles formam um todo, e outros mais que a gestão está desenvolvendo desde 2013. Mas eu acho que no plano do médio e longo prazo, a gente conseguiu uma vitória grande na renegociação da dívida da cidade, que vai diminuir bastante o impacto financeiro nas contas, no orçamento da Prefeitura, que era direcionado a pagamento dessas parcelas da dívida, para a gente poder fazer investimentos públicos em moradia, em saúde, em educação, em creche, em mobilidade. Então, eu acho que foi uma conquista de 2014, que, muito importante para a cidade, foi liderada pelo prefeito Fernando Haddad. E tem um outro, vamos dizer assim, presente importante também, que nós conseguimos em 2014, que foi a aprovação do novo plano diretor da cidade, que garante um futuro também melhor para o crescimento da cidade, porque ele prevê a aproximação do local de moradia com as oportunidades de emprego, ele privilegia o transporte coletivo, os eixos de transporte coletivo, e também ele leva em conta um combate à especulação imobiliária desenfreada, como havia até então. Então, eu acho que são alguns presentes, mas pode ser que outros vejam que foram as ciclovias, por exemplo, uma coisa nova. Então, eu acho que a gente tem bastante motivo para comemorar esse aniversário, sem descuidar de tanta coisa que precisa ser feita. Bom, dentro desse movimento aí de avanço de São Paulo, um ganho que a gente tem reparado é a questão dos equipamentos voltados para a cultura. É uma outra característica muito forte de São Paulo, o movimento cultural. Qual é o saldo que você tira desses dois anos de gestão? É também muito positivo. Nós conseguimos, por exemplo, a reabertura do Cine Belas Artes, que é um ícone da cidade de São Paulo e é um símbolo do cinema, e que estava fechado durante muito tempo. Nós conseguimos a reabertura do Cine Belas Artes. Mas, além disso, nós conseguimos um novo espaço público para as atividades esportivas, de lazer e atividades culturais, que é o Clube do Tietê, que é um lugar onde a gente já fez um grande show de rap e tem uma programação cultural intensiva. Conseguimos também trazer a Chácara do Jockey, que é um outro espaço belíssimo, que vai ser dedicado, sobretudo, às atividades culturais e esportivas. Então, isso conforma realmente um programa grande na cultura, que, no fundo, é a revalorização dos espaços que a cidade tem, que inclui até o espaço público, inclui as praças, inclui as ruas. Por exemplo, o resultado do maior número de blocos de carnaval de rua de São Paulo, esse ano a gente deve superar todos os anos anteriores, e mais o centro aberto, que é a ocupação dos espaços de praças, para outras atividades que se possa ter, inclusive culturais. Então, é todo realmente um reaproveitamento de espaços públicos e culturais da cidade, que se iniciou com a nossa gestão. Bom, diante de tudo que a senhora falou aí, vice-prefeita, de todos esses espaços dados. Mesmo assim, a gente observa, nos meios de comunicação tradicionais, uma forma de abordagem negativa dessas políticas. A senhora concorda com esse tipo de abordagem? Não, eu, claro que não. Acho que os principais veículos de comunicação, tradicionalmente, têm uma opinião sempre mais conservadora do que deve ser feito na cidade ou como deve ser feito. Eles privilegiam sempre medidas mais repressivas, e medidas que privilegiem, como sempre, uma parcela da população. E a nossa gestão, ela caminha no outro sentido. Quer dizer, quando nós priorizamos as ciclovias, os corredores exclusivos de ônibus, que beneficia a grande maioria da população, que ganhou 47 minutos por dia, menos que eles ficam no ônibus, tem muita gente que pensa com o raciocínio do usuário de carro, apenas dos veículos particulares. Então, a imprensa normalmente vê por essa ótica. Mas nós temos segurança do caminho que a gente está trilhando, de recuperação de espaço público, de cuidar de quem mais precisa, de dar melhores condições para aqueles que moram mais distante, que utilizam o transporte público, mas de abrir horizontes para a cidade, horizontes novos. São Paulo é a maior cidade do país, é a cidade mais moderna, ela tem obrigação de tomar as medidas mais avançadas, mais arrojadas, sem medo de construir uma cidade mais humana. Então, nós temos muita convicção do programa que a gente está desenvolvendo, e não tem problema, não. Tem gente que não gosta, mas a grande maioria percebe o valor que tem essa nova orientação da gestão. Para encerrar, vice-prefeita, qual é a mensagem que a senhora manda para os paulistanos nesse aniversário de 461 anos? É que cada um continue dando uma parte da sua energia, da sua dedicação, para construir a cidade, o espaço público. Às vezes, as pessoas têm muito em conta a sua trajetória pessoal, o seu projeto de vida, e isso é absolutamente legítimo e normal. Mas é preciso ver que as pessoas moram numa cidade, num bairro, convivem com uma comunidade, com uma sociedade, e é aqui que a gente constrói a nossa vida. Então, que uma parte dessa energia, dessa disposição de participar, de discutir, de avaliar, de fazer alguma coisa pela cidade, pelo espaço público, ela é muito importante. A gente não pode, vamos dizer, entregar os pontos para aquela ideia de que o bom é ou sair de São Paulo, morar em outro lugar, ou o bom é eu me fechar dentro de casa. Não. A cidade é uma cidade fantástica, uma cidade que tem um potencial cultural maravilhoso. Então, a gente pode fazer São Paulo ser melhor. E, além do governo, que está se empenhando muito para isso, os gestos, os pequenos gestos, a vontade de construir essa cidade, de tratar melhor o problema da água, de tratar melhor o problema dos resíduos, do lixo, dos espaços públicos, participar dos espaços democráticos que a cidade propicia. Isso tudo é muito importante. Eu acho que é o que cada um pode dar de presente para São Paulo. Obrigado. 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 Obrigado.